Ó, tome todos os tratores, evite os holofotes, fique de olho no Frank. É a mesma coisa, o mesmíssimo esquema. Mas agora é o nível 4. São 7 tratores, meu amigo. Bem, já acordei um. Tô vendo que tem outro pra cá, já vou acordar ele. Já vi que tem outro pra cá também, vamos nele. Ah, eu bloqueei um trator, nem sabia que isso era possível. Então eu fiz besteira ali. Bem, uma coisa que eu gostei é que eu consegui acordar esse daqui à distância. Isso é bom, né? Tem que ter cuidado pra não bloquear trator nenhum, então agora. Senão não tem como voltar nele. Engraçado porque eu vi aquele item ali pra empurrar, eu pensei, ah, é pra empurrar, né? Mas não é pra empurrar, não. Ah! Caramba, o Frank veio rapidaço. É, eu vou ter que ativar essa ponte, mas não é agora. Deu a entender isso, né? Primeiro eu vou ter que descer, acordar aquele ali. E aí sim... Vou ter que avançar com aquela ponte. Dá a entender que é isso. Sai pra lá, Frank. Cadê o Frank? Eu nem sei onde que ele tá. Tá, não consegui acordar aquele ali à distância. Tão vendo? Agora que eu acordei aquele ali... Eu imagino que eu possa ir no outro. E aí sim eu vou ter que empurrar aquela ponte. Agora faz sentido. Ele tá correndo raivoso atrás de mim aí. Olha só. Vai pra lá, meu filho. Não tô aqui, não. Ai, caramba, ele tá vindo pra cá. Não, ele vai pra lá. Vai ser pra ele continuar indo pra lá. Isso. Vamos que eu tenho um minuto. Eu quero passar essa missão. Ó, agora eu não falhei a missão, viram? Era isso mesmo que era pra fazer. Então, foi de bola. Fracassei uma vez, mas deu pra passar de segunda. Tá, banana. Caramba, próximo nível, pessoal. Não acabou. Caramba, são muitos níveis. Eu acho que esse é o último agora, o quinto. Mas é muita coisa. A gente ganha muito troféu nesse evento aqui do Matos. Se vocês pararem pra analisar. E os troféus, uma coisa que eu citei rapidamente no vídeo passado. Você pegar um troféu equivale a você começar a liberar novos eventos em Radiator. Então é importante que você pegue, que você consiga esses troféus de fato. Ok, vamos aí pro nível 5. São 6 tratores, o que é menos do que das outras vezes. Mas talvez seja mais difícil. Vamos ver. Como é que eu faço pra chegar lá? Caramba, é por aqui mesmo. Caminho todo do esquisito pra chegar nesse trator ali. Mas tudo bem. Tá, não tinha me acontecido isso ainda. Mas se você fica muito, muito tempo no holofote, o Frank te pega. Mesmo ele estando longe da gente. Foi interessante ver isso. Porque é a primeira vez que eu falo dessa forma, né? Ok, então é possível perder dessa forma. Não sabia. O Frank tá vindo. O esquema é realmente tentar desviar, né pessoal? Só que não é tão simples quanto parece. Você ir desviando de tudo. Aqui realmente a pressa é a inimiga da perfeição. Porque se você tentar dar uma de doido e ir correndo, você vai ser avistado sempre. Olha, quase que eu perdi. Tem mais um aqui. Esperar se o holofote sair. Sai, Frank. Olha, acho que ele não me pega aqui não. Tem passagem aqui? Acho que tem. Só mais dois. Pessoal, só mais dois. E eu tô vendo esses dois. Isso é bom. Primeiro tá aqui e o outro tá lá. O outro vai dar um trabalhinho a mais. Tive que arriscar fazer isso. Deu jeito. Esperar o Frank passar. A gente tá com tempo. Então não tem por que se afobar, né? O único problema que eu posso ter aqui é se o Frank der marcha a ré, né? Aí lascou. Mas não. Ele avançou pra lá. Consegui, gente. Que alívio, sério. Que alívio passar isso aqui. Essa eu acho que foi a última. Foi o último nível, melhor dizendo. Não acabou. É sério o jogo. Não acabou. Talvez até separe o vídeo em dois, então. Porque vai ficar enorme. Caramba, gente. Não lembrava mesmo que eram tantos níveis. Tão-se tantos níveis aí. Tombando tratores. É muita coisa. A gente tá um tempasso aqui. Tombando tratores. E na caba. Tô tá com saudade de Radiator, sabe? De navegar lá no cenário. A gente tá um tempão aqui. Caramba. A gente ganha três troféus aqui nesse nível. Nível seis. Pessoal, são treze. Treze tratores. Esse nível aqui. Basicamente quatro minutos pra gente concluir a missão. Difícil pra Rai esse nível aqui, hein? Tudo indica que vai ser difícil pra caramba. Ó, não posso empurrar aqui sem antes acordar ele ali. Senão vai dar problema. Caramba, gente. Treze. Eu não lembrava disso aqui no jogo. De ter uma fase que tinham tantos tratores pra gente... É... Passar, né? Acordar, melhor dizendo. Ok. Eu posso derrubar isso aqui agora? Ou eu perco se eu derrubar? Vai descobrir agora. Não, não perdi. Então eu tô certo. Ah, Marissa! Tá, eu quase, quase perdi. Mas fui. Tá, como é que eu vou pro lado de lá agora? O lado lá que ele tá interagindo, que ele tá indo. Aqui é fechado. Procurar passagem. Vamos ver, vamos procurar. Será que é por aqui? Eu passei pelo local que avança pra lá e eu não fui? Ó, como é que eu faço pra descer? Uh-oh! Quase que eu pego. Ah! Eu fui... Cuidei mole, gente. Dei muito mole. Fui garoto. Bem, vou cortar pra quando eu conseguir. Vocês tão vendo, né? Que realmente tá se cumprindo aquilo que eu falei pra vocês. Que essa seria uma fase complicada de passar. Seria um momento difícil do jogo. Realmente é difícil. É aqui, pessoal. Ó, que faz pra gente ir pra lá. Já achei o caminho. Eu tenho que seguir. Eu não tinha visto da outra vez. Pelo menos agora eu sei onde é que é. Ok. Gente, acho que agora eu vou passar. Tô nessa esperança aí de que agora vai dar. Vamos ver, né? Muita calma nessa hora. Tá, tem uns lá em cima. Eu vou ter que subir. Ó, acho que é aqui, né? Tem que ir por aqui. Ó, é isso, né? Só pode ser. Vamos ver se acabou ou se não acabou. Será que acabou? E a missão dele acaba aqui? A missão do mate? Vamos ver. Acabou foi nada, gente. É muita missão do Tombando Tratores. É muita coisa. Eu tô realmente surpreso. Eu não lembrava mesmo que era tanta, tanta missão. Eu achei, ah, deve ser três. Deve ser cinco. Agora eu não faço nem ideia, mas... Ó, nível sete já. Caramba, gente. Tá, eu lembro dessa missão aqui. É uma missão que o... O Frank vai correndo atrás da gente e tal. Essa aqui é uma missão um pouco mais linear, podemos dizer assim, né? Porque o Frank vai correndo atrás da gente e a gente só tem meio que um caminho a seguir. Ó, não tem outro caminho senão esse aí, né? Tipo assim, paciência. E o Frank tá vindo. Ele é rápido. O Frank é veloz. Tem oito tratores. Vambora. Eu lembro, pessoal, que o jogo de PC... Eu não sei se foi o Carro Zoom ou foi o Mater National. Teve algum jogo de carros que eu trouxe aqui no canal, na época, que eu fiz série. Que tinha um bug que as luzes dos holofotes não apareciam. E isso me fez ter muito problema de passar a fase. Eu lembro disso até hoje. Porque eu lembro que foi um negócio que me atrapalhou pra caramba, sabe? Aqui não, né? Aqui pelo menos as luzes estão aparecendo. Então... Se eu perder pro holofote foi culpa minha. Porque eu dei mole. Não foi porque, tipo assim, eu não tô vendo as luzes. Não. Não é o caso. Falta só um. Cadê? Ah, tá aí, ó. Tá feito. Esse eu ganhei. Dá cá um tapa de para-choque. Não acabou, gente. Não acabou. Bem, chegamos aí a 32 troféus de 250 ao todo que o jogo tem a oferecer. E ali em cima dá pra ver, ó. É o evento. Que é o todo, né? Do negócio do Trombando Tratores. 16 troféus de 20. Vamos ver quantos troféus que o próximo... O próximo nível agora dá. Se der 4 troféus, é sinal que é o último nível. Se não, ainda teremos mais 2, quem sabe. Vamos ver como é que vai ser. Mas é muito nível. Tá doido, gente. Ó, nível 8. 4 troféus. Então é o último. Esse aqui agora dá pra gente saber que é o último. E que se a gente passar esse, basicamente acaba mesmo. Ok. Tentaremos passar, então. Nem pra onde é que eu vou, gente. Já começamos bem. Ok, tá um acordado. Vai aqui o segundo. Bora aqui pro terceiro. Vamos lá, gente. Tá indo. Engraçado que o Marty realmente se diverte fazendo a coisa, né? Uma coisa muito legal desse jogo são esses detalhes. De ele ficar rindo. De ele ficar falando. De ele ficar fazendo aquelas movimentações engraçadas lá dele. Você veja como é que o jogo é bem feito, né? O quão a galera aqui nessa época do PS2 caprichava em jogos e... Em principalmente retratar bem os personagens dos filmes, né? Isso é muito impressionante. Tipo, é algo muito elogiável até hoje, né? A gente vê um carinho dos desenvolvedores. Mesmo assim, tanto tempo depois a gente consegue identificar esse tipo de coisa, né? Que realmente eles faziam com muito, muito carinho. Ok. Tem que dar essa volta aqui. Ai, ai, ai. Esses holofotes aí, gente. O Frank tá ali. Ok. Deixei um ali pra trás que eu podia ter ido nele, né? Vou ter que voltar nele depois. É o jeito. Esperar o Frank passar pra lá. A gente vai bem na retaguarda dele. Ah, ele virou. Nem sabia que podia acontecer isso. A gente foi tão atrás que ele nos viu. Caramba, calma. Espera. 40 segundos. Eu não sei se vai dar tempo, gente. Vou ter que correr muito aqui. Fazer a ida perfeita. Ah, vai. Pior que não vai dar, né? Ficou faltando dali. Como é que eu chego nele? Tem que ser aqui por cima. Caramba, pessoal. Eu perdi por um. Cortar o vídeo mais uma vez. Estou bom pra vocês? Difícil. Esses episódios da série estão bem complicados de gravar. Ah! Ah! Oh! Oh! Gente, agora vai. Consegui. O que eu faço aí pra mostrar pra vocês na edição do vídeo? Talvez eu corte pro momento que eu consegui acordar o que tava faltando do outro lado. Pior que eu podia ter passado da última vez. Eu dei hiper mole mesmo. Mas hiper mole. Mas olha, infelizmente consegui os 20 troféus de 20. Então a gente sai aí tendo terminado o minigame aqui dos tratores. Tombando tratores do mate. O que é ótimo, né? De quebra vai dar pra gente salvar o jogo agora. A gente vai ficar bem tranquilo. E é isso. Com isso terminamos aí basicamente o terceiro episódio da série. Eu conto com o like de vocês mais uma vez. Não esqueçam de apoiar com o like. E no próximo vídeo, pelo que tudo indica, a gente tem que falar com o Doc, né? Eu não sei qual mais personagem que tá pra gente falar. Mas a gente vai descobrir no próximo vídeo. Não percam, tá, gente? Só esperar voltar aí pra Radiator. Mas acho que sim, a gente deve falar com o Doc. As telas de carregamento, os loadings da versão do jogo de PS2, são bem mais longos que no PC. Essa é uma coisa que eu me atentei, que eu acabei observando aí com o tempo. Mas bem, vocês estão vendo que tem uma marcação pra lá. Se eu não me engano, lá é o Doc. E pra cá também tem algum tipo de marcação que eu não sei qual é ainda. Mas a gente vai ficar sabendo logo mais. Aproveitei que eu achei o cartão postal da Lizzie. Peguei. Vou salvar o jogo mais uma vez. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Até a próxima série.